Nesse vídeo eu vou estar assinando um método para você estar bugando aqui o seu TikTok Lite e usando o código várias vezes sem dar erro de internet Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar, paz, paz, paz Fala aí pessoal, beleza? Tudo isso aqui é o Paulo, galera E bom, nesse vídeo eu vou estar mostrando vocês aí um método muito bom para você estar aqui burlando o seu TikTok Lite ou o seu TikTok normal ou o seu Kawai independente do qual você for fazer Nesse vídeo eu vou usar a demonstração aqui do TikTok Lite porque ele é o mais simples, o mais leve que eu tenho aqui no momento para estar mostrando para vocês Quem é inscrito aqui no meu canal sabe que ontem o último vídeo que eu postei é praticamente esse método mas só que algumas pessoas relataram que começou a dar erro de internet depois de usar algumas vezes e outras pessoas falaram que continuou usando o normal sem precisar de nada mas esse vídeo aqui vai ser para ajudar as pessoas que estão com erro de internet ensinar como resolver fazendo um novo método que vai ser mais eficaz e a chance de dar erro de internet é muito baixa então galera, antes que eu fale aqui para vocês no vídeo peço que vocês se inscrevam aqui no canal aqui no canal tem vídeo dia, sim, dia não, todas as 11 horas da manhã vou estar assinando que você está ganhando muito dinheiro aqui na internet então já se inscreve aí e ativa senão você não está perdendo nada então galera, como vai funcionar? vocês vão precisar desse aplicativo esse aplicativo aqui, o Virtual Android você encontra ele na Google Play e normalmente você vai escrever Virtual Android ele vai aparecer esse aqui quando vocês baixarem ele, ele vai pedir para vocês baixarem um download dentro dele ele é um 600MB, é até grandinho, mas só que ele funciona muito bem o passo a passo aqui hoje vai ser bem simples, está bem rápido lembrando galera, se vocês nunca usaram o código do seu TikTok Lite meu código vai estar aqui na descrição, tá bom? você poderia estar usando aí para estar me ajudando eu vou agradecer de coração, em esse caso você nunca usou, né? foi a primeira vez que você está lá com aquele código livre, nunca usou então peço que vocês usem o meu vocês vão abrir aqui o seu Virtual Android abrindo ele vai aparecer essa telinha aqui que é a telinha inicial aqui, mas não é essa telinha inicial você vai clicar em iniciar, ele vai começar a abrir e aqui galera, aqui é a Ruby inicial do aplicativo quando você abrir ele lá, ele vai estar abrindo essa telinha aqui bonitinha, já vai estar entendendo tudo clicando ali em importar, você vai poder escolher qual aplicativo que você já tem baixado lá no seu celular normal e ele vai vir para cá, bonitinho, ele gosta do TikTok Lite o Free Fire são apenas esses que eu adicionei, os outros já vêm aqui nele para você estar usando o celular novamente é um novo celular dentro do seu celular caso você quiser um celular novo, não faz nenhum sentido se tiver outra coisa, mas é um celular pode ver que ele é outro modelo ele é um Moto G, não sei qual que é porque tem lá nas comparações e isso não interessa mais a gente que aí a gente vai usar o código, né você clica ali em importar então quando aparece essa tela aqui é só você estar vindo e clicando em importar às vezes você não está caçando aqui o seu TikTok Lite o seu Kawaii, o seu TikTok normal e vai estar clicando em importar importando, vocês vão voltar para aquela tela inicial é essa tela aqui e já pode ver que vai estar aparecendo lá para vocês a opção de entrar no seu aplicativo que você importou no meu caso aqui é o TikTok Lite você vai abrir ele normalmente e aqui vai aparecer a cereja do bolo que é o que interessa nesse vídeo porque no último vídeo eu pedi para vocês criarem conta do Google e para algumas pessoas já funcionando e outras até pararam de funcionar depois de um tempo começou a aparecer o erro de internet e como vocês vão resolver isso? o único método que até eu já recomendei ele aqui é estar criando contas do Facebook com um número de vinculação diferente e trocando de rede Wi-Fi quando vocês forem usar o código como vai funcionar então, Paulo? eu não posso criar pela conta do Google você pode tentar você tentou lá e deu certo? muito bom ótimo você pode continuar repetindo esse método aí mas se no caso não der certo começar a aparecer erro de internet eu recomendo que vocês criem um Facebook novo usando um número de telefone novo que nunca foi vinculado em nenhum Twitter, Facebook nenhum deles e vocês criam aqui um Facebook novo e tentem usar o código vocês vão ver que vai dar certo porque é um novo celular vai estar usando uma nova conta usando outra rede Wi-Fi então é tudo diferente e nada vai impedir de você usar o código e se no caso começar a aparecer erro de internet é por causa que o TikTok está bugado porque como estava um tempo atrás ninguém estava conseguindo usar código nem quem nunca baixou nem quem já baixou nem quem ninguém estava conseguindo então se no caso eu persisti essa é a única opção mesmo que vai ter no momento então galera esse foi o vídeo muito obrigado por ter assistido aqui no canal tem vídeo dia sim dia não todas as 11 horas se eu te ajudei já deixa o like aí comenta aí o que você achou e é isso fiquem com Deus e até depois de amanhã o que você achou